A senhora é a favor dos camelôs aqui na ponte? Não, não. Que coloque no lugar que realmente seja bem organizado para ele, porque todos precisam trabalhar. Eu forneço almoço para ele, às vezes eu peço todo dia a Deus, que nós salve cá, que eles vendam para ele ter dinheiro para me pagar e para o almoço dele. Agora que põe eles num lugar decente, né? Que eles façam o fluxo que pode, porque aqui é movimentada. Essa coisa lá do outro lado, você não vê um camelô da minha. Por quê? Porque ela não é movimentada como essa. Ela é intensa, então você vê. As pessoas aqui dizem assim, camelô não é fadido. Não, todos tiram ponto aqui, porque eu sou testemunha, eu já conheço gente que paga algo daqui, luz e tudo mais. E assim, ah, porque o camelô no trabalho, eles meio que se organizam também, para vender, organizado, ser bem vestido. Porque aqui mesmo, tudo aqui é mãe, pai de família. Aí tem gente que quer tirar, e o prefeito vai saber quem trabalha, quem trabalha, quem organizar. O negociador, ele praticamente inaugurou essa conta, tem 50 anos aqui do camelô. Ele tem a documentação toda. Conte aí para a gente a sua opinião a respeito dessa retirada dos camelôs. Eu não sou contra retirar, né? Que o prefeito está querendo organizar a cidade, e até o momento a gente está vendo que ele não está oprimindo a população dos camelôs. Ele está retirando dos pontos estratégicos, e aqui da ponte fez a inscrição, e vai retirar também as pessoas. Eu não sou contra, eu quero só que ele se lembre que a gente é pai de família, entendeu? Porque a gente é mãe de família e precisa trabalhar. Aí o que vocês esperam? Se for tirar, o que eu faço aqui entre vocês? É que arranjou o local, né? Para a turma, o que eu estou, vai ter que arranjar um local para ataparar, arranjar uma hora, né? É porque já pensou aí 5 ou 6 mil pessoas na rua sem ataparar, então por quê? Vamos botar, vamos arranjar alguém todo para ataparar? Vamos ver, né? É difícil, é difícil. Pouca gente não vai ficar sem trabalho não, porque ele tem emprego, ele tem trabalho, tem. Agora se ele não deixa ele trabalhar, foi difícil. Se quer organizar, beleza, organiza, mas vai ficar com uma pessoa ataparar. Então, vamos lá.